Eu queria falar um pouco contigo sobre a questão das lives. Muitos artistas recorreram ao recurso das lives, o recurso que já deu uma saturada, vamos dizer assim. Eu queria saber a sua visão dos prós e dos contras das lives e outras alternativas, talvez, que você tenha pensado junto com os outros músicos, com parceiros, que deveriam ser um recurso das lives. Explorar além dessas lives. O que você acha disso tudo? É um assunto bem profundo, complexo, para a gente falar. Certamente o que eu vou falar aqui é a ponta de um enorme iceberg. Claro. Mas vamos lá. Em 1973, o Pink Floyd lançou um vídeo deles tocando. E esse vídeo me chamou muita atenção. Chamava-se Pink Floyd Live at Pompeii. Ah, maravilhoso. E eles fizeram esse vídeo todo, fazendo um concerto ao vivo em Pompeia. Só que Pompeia é uma cidade que foi completamente devastada pelo vulcão Vesúvio. Então, eles tocaram para ninguém. Eu acho que foi a primeira live nesses moldes. Então, a sensação sempre que eu tive, quando falou em live, eu falei assim, é meio que eu vivo em Pompeia, sabe? Porque nós tocando, nós sentimos o calor das pessoas, a gente sente o aplauso, a gente sente o olhar, a gente sente as pessoas cantando. E, de repente, a gente estava abrindo mão de tudo isso, para que as pessoas pudessem, pelo menos, ver um show, mesmo que em condições mais adversas. Mas o Biquíni Cavadão, embora a gente tenha feito pequenas lives no começo, tipo voz e violão, e eu depois explico como isso, mas a gente, assim, na primeira semana a gente já estava fazendo live, sabe? O Coelho gravava os violões de casa, mandava em vídeo para mim os violões gravados, eu botava na televisão tocando ao fundo e cantava com o violão dele, já que ele não podia ir lá em casa, eu também não podia ir na casa dele, então a solução era essa. Ele transmitia, né, ele tocando essa gravação de violão e eu cantava sobre isso. E logo, assim, passado um ou dois meses, vieram as lives mais encorpadas, digamos assim, né? O Capital, acho que foi o primeiro dos grupos de rock a fazer essa live, com todos os cuidados do mundo, todas as preocupações. Foi genial, né? Foi? Foi genial. Eu sabia disso através do Júlio Quatrute, que me contou isso aqui em São Paulo, no começo da pandemia, de uma... o que vocês estavam começando a fazer, né? Sob meio de primeira mão nessa história, que é fantástica o formato, né? Não, é um formato bem curioso. E aí o que aconteceu? A gente... Só que a gente não quis fazer uma live naquele momento. E em junho a gente organizou, na verdade, uma coisa que vários outros artistas passaram a fazer. Alton John fez, Metallica fez, vários artistas fizeram um formato que o Bikini fez, que foi pegar um material que era inédito, que não estava disponível na internet, de repente só fazia parte de um canal, alguma coisa assim, e a gente, pumba, botou isso dentro da live. A gente transmitiu um show gravado, que as pessoas estariam vendo o público, estariam vendo tudo. Mas você sabe que isso é sempre aquela coisa, né? Então, assim, foi muito curioso, porque embora isso fosse uma coisa com energia, com vitalidade, etc., entendeu? Havia aqueles caras que diziam, estou sendo enganado. Cadê a live? Cadê a live? Vocês estão transmitindo o negócio, né? E a gente, na verdade, nós estávamos ao vivo assistindo e comentando no Instagram com as pessoas. Entendeu? A gente falou assim, cara, você está preocupado em quê, na verdade? Você está preocupado em ter um show ou saber que a gente está nesse momento tocando, né? E aí, assim, o show ficou duas semanas no ar, porque isso era, na verdade, foi a Music Box Brasil que gravou esse show e que cedeu duas semanas para as pessoas assistirem enquanto elas quisessem. Foi muito legal e depois saiu do ar e a gente acabou fazendo, mais para o fim do ano, uma outra live, só eu e Coelho. Porque no biquíni mesmo também aconteceu muito disso, assim, um cuidado muito grande. O Miguel Tecladista, por exemplo, falou, cara, eu não quero fazer, não quero sair. Então, sabe, tem sido muito preocupado com isso, né? E a gente, cara, foi levando dessa forma, esse formato. Nós, ainda eu fiquei pensando, talvez a gente passe esse período todo sem fazer uma live nos moldes que Skank, Jota, que outros fizeram, entendeu? Pensei nisso, assim. Mas talvez não, talvez a gente ainda tenha que continuar, sei lá, por mais alguns meses e dentro desses meses a gente venha fazer alguma live e, quem sabe, até mostrando algum material novo para o pessoal.